Com mais de 20 anos de carreira no Rádio Paraibano, o radialista Levi Dantas e Figueiredo agora se prepara para mais uma fase na sua trajetória jornalística. O programa Cidade Notícia passa a ser apresentado também pela internet, através da TV Diário do Sertão. De origem simples e vindo da zona rural de Sousa, onde aprendeu suas primeiras lições de vida, Levi Dantas, aos 12 anos de idade, migrou para a cidade para dar sequência às atividades escolares. Em 1992, após breve período nos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo, retornou à Cidade Sorriso para concluir os estudos e começar um prazeroso desafio nas frequências moduladas da Rádio Líder FM. Com a experiência de passar por todos os departamentos da emissora, Levi agora parte para mais uma meta profissional, a de levar aos internautas as informações de Sousa e região com responsabilidade e credibilidade, todas as sextas, das 18 às 19 horas, aqui no Diário do Sertão. Conto com seu acesso!